Estamos na feira do João Paulo, vamos conversar com o Sr. Arnaldo Garcia, tem 52 anos, ele é porteiro. Lê jornal impresso todos os dias. Ele está aqui na banca do Buiu, aqui na feira do João Paulo, observando as manchetes. Sr. Arnaldo, o que é mais atrativo para o senhor no jornal de papel? Eu gosto de ficar bem à vontade, lendo devagarzinho, olhando aqui. Eu acho que, em digital, ainda não estou atualizado muito esse negócio de digital, não. O negócio é mesmo de emprego. O que mais atrai o senhor no jornal de papel? É o tempo, né? Porque a gente demora lendo, né? Então tudo corre muito rápido, está passando. E os assuntos que o senhor prefere? Política. E o senhor consegue identificar as posições políticas de cada jornal? Sim. Mas o senhor sabe que tem uma tendência desse jornal de papel desaparecer, né? Não, isso é... Como é que o senhor vai ficar aí? O senhor vai aderir à internet? A gente tem que partir para a internet, né? E o senhor compra jornal todos os dias? Não. Geralmente só de domingo. Mas todos os dias o senhor passa aqui na banca do Buiu para dar uma olhada? Onde tem uma banca eu estou lendo as reportagens. Passa para dar uma espiada, curiosidade. Ah, notícias. Mas é sagrado comprar dia de domingo. O que o senhor considera mais importante no jornal de papel para a sua vida? O mais importante? Eu acho que... Talvez as figuras, né? Que ela vem ilustrada, né? A manchete vem ilustrada. Agora, não importa o senhor sabe levar nelevärm, né? Acho que é muito grávida, né? Obrigado.